Eu costumo falar com os pacientes, eu nunca vi ninguém ter pedra no rim porque comeu muita beterraba. Geralmente o excesso não está nesses alimentos, está em outro tipo de alimentação. É a mesma questão hoje em dia do que talvez o cálcio foi antigamente. Antigamente o pessoal falava muito em evitar o cálcio, porque na verdade as pedras são de oxalato de cálcio e a gente viu que na verdade evitar o cálcio piora a formação de cálculo renal. Parece uma controvérsia, mas na verdade quando a gente aumenta a ingesta de cálcio, o cálcio se liga ao oxalato dentro do intestino e eles não são absorvidos. Então você tirar o cálcio da dieta, você vai acabar deixando o oxalato livre no intestino e ele vai aumentar essa absorção. Por isso que a gente sempre fala que não é para evitar os alimentos ricos em cálcio, porque na verdade eles não são os vilões, na verdade eles até ajudam a gente a prevenir cálculo renal.